Quando Penso Em Você Deixe os olhos de saudade Tenho dito muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizer Me faz sentir alegria Só queria ter do mar Um gosto de framboesa Pra correr entre os cantinhos E esconder minha tristeza Mas eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Se é mude coisa cuida É mude a vida Não chega a morte Pois é parecida E nos arrasta doce Sem ter custo a vida Quando Penso Em Você Deixe os olhos de saudade Tenho dito muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem tudo Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizer Me faz sentir alegria Só queria ter do mar Um gosto de framboesa Pra correr entre os cantões E esconder minha tristeza E ainda soube noço pra cantar estrela Deixemos de coisa no tempo da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida que nos arrasta a bolsa Seis devido a vida eu ainda soube noço Só queria ter do mar Um gosto de framboesa Pra correr entre os cantões E esconder minha tristeza E ainda soube noço pra cantar estrela Deixemos de coisa no tempo da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida que nos arrasta a bolsa Sem ter visto a vida Eu ainda soube noço pra cantar estrela Se não chega a morte ou coisa parecida que nos arrasta a bolsa E nos arrasta a bolsa sem ter visto a vida Se não chega a morte ou coisa parecida que nos arrasta a bolsa Sem ter visto a vida ou coisa parecida que nos arrasta a bolsa Se não chega a morte ou coisa parecida que nos arrasta a bolsa Se não chega a morte ou coisa parecida que nos arrasta a bolsa Se não chega a morte ou coisa parecida que nos arrasta a bolsa Se não chega a morte ou coisa parecida que nos arrasta a bolsa Se não chega a morte ou coisa parecida que nos arrasta a bolsa Para atentar com férios Espara o palazzo de canhão É inúfero, pois existe um grão-vizinho Badanas, violetas velhas Sem um colibril Queria usar quem sabe Com a camisa de poder Vou te ver Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu patrão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei Agora pede caminhão Quando a bonocaute outra vez Oh, 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 oh Sempre fui acorrentado Quando eu calcanhar Meus vinte anos de boy Dexão vão Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu patrão Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular Por mais Estou indo embora Por mais Não vou me demora Por mais Estou indo embora Por mais Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora O asco dos meus olhos O véu das minhas palavras Acamparam meu silêncio Mas deixaram o seu destino Se hoje sou deserto É que eu não sabia As flores com o tempo Perdem a força Mas se o meu tempo é mais forte Hoje só acredito No coração das minhas veias E aquela luz que havia Em cada ponto que partia Amor, tudo me deixou Amor, tudo me deixou Ai, coração amado Desolharei meus olhos Neste escuro ventre Não acredito mais No fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Sou eu, sou eu, sou eu Hoje só acredito No pulsar das minhas veias E aquela luz que havia Em cada ponto que partia Amor, tudo me deixou Amor, tudo me deixou Amor, tudo me deixou Ai, coração amado Desolharei meus olhos Neste escuro ventre Não acredito mais No fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir sou eu Só eu, sou eu, sou eu, sou eu Ai, coração amado Desolharei meus olhos Neste escuro ventre Não acredito mais No fogo ingênuo da paixão No fogo ingênuo da paixão No fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Obrigada Bem, bem Vem... Bem, bem Bem-me seu dinheiroino que eu quero viver Bem-me seu relógio que eu quero saber Bem-me seu relógio que eu quero saber Quando tempo falta para lhe esquecer Quando vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero pagamento para me deitar Junto com você, se angula meu riso Dê-me seu amor, que dele não preciso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Pague meu dinheiro e piste a sua roupa Deixe a porta aberta quando for sair Você vai chorando e eu fico sorrindo Contei pras amigas que foi tudo mal Nada me preocupa de um marginal Ooooooo 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 Música Nossa relação acaba se acima Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e pisca a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Contei para as amigas que foi tudo mal Nada me preocupa de um vacina Música Pague meu dinheiro e pisca a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Contei para as amigas que foi tudo mal Nada me preocupa de um vacina Só uma coisa me esqueci Um beijo de amor que eu não conto A jura secreta que eu não fiz E a briga de amor que eu não causei Nada no que faço me alucino Tanto quanto o que não fiz Nada do que quero me suprir E que por não saber ainda não quis Só uma palavra me devora 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 Só o que me cega O que me faz infeliz É o que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sei Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Qual que me cega, que me faz infeliz É o brilho, é o brilho do olhar que eu não sofri Um dia vestido, saudade de vida Vai ressuscitar Casas mal-venquidas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente pensa De toda maneira De eles se guardar Sentimento ilhado Morro e abordaçado Volta incomodado Quando a gente pensa De toda maneira Vem se guardar Vem se guardar Sentimento ilhado Morro e abordaçado Morro e abordaçado Só uma palavra me devora Aquela que meu coração Eu não vi Qual que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar É o brilho do olhar que eu não sofri Só uma palavra Só uma palavra Eu não sofri Eu não sofri Eu não sofri Eu não sofri E eu não sofri Eu não sofri Eu não sofri É aquela que fere Que vira Que virá mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com a dura semente Que se prende no fogo De toda a multidão Passo bem mais Do que pedras na mão Os que vêm me calar Tendurados no tempo Esquecendo os momentos Afolorado o poço Na garganta do poço A voz de um cantador Que virá como peça A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que o começa a devorar Acho que os anos Irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia E saímos do poço Da garganta do poço A voz de um cantador 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 E virá como guerra E virá como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que o começa a devorar Que o começa a devorar Acho que os anos Irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho E teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da garganta do poço A voz de um cantador S comentários A voz de um cantador O que a voz Ou o que a voz O que a voz Ou o que a voz Ou que a voz Ou o que a voz Ou o que a voz Eu tenho uma boca que arde como um sol O rosto e a cabeça quente Ô Madalena, vou embora E agora ninguém vai pegar a gente E minha viola num pedaço de pão Me esconde e linge um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore, não querida Esse deserto brinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos Deixe-se das fantasmas e de brindas A noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu tenho um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei o seu peito? Vamos voando, minha amada lenda O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Tentando cantar e matar a minha rede Tentando cantar e matar a minha rede Alonde onde tudo é verdejante Não chore, não querida E se quiser, não vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos Ali vai arrasar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nesta lenda Ouço o trovão e penso que é um dia A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou delito De pressa, pegue a arma a padalena Vamos por trás daquela cena Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Não chore, não querida E se quiser, não vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos Não chore, não querida Nesse deserto fina Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos Música 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 Aquelas ondas Música E vieram como gotas em silêncio Música Tão furioso Música Derrubando homens entre outros animais Música Devastando a cena desses patagãs Música Derrubando homens entre outros animais Música Devastando a cena desses patagãs Música Devorando árvores pensamentos Música Seguindo além Música Música O que foi escrito pelo mesmo lábio Música Tão curioso Música Se teu amigo vento não te procurar Música Música É porque multidões ele foi arrastar Música E se teu amigo vento não te procurar Música É porque multidões ele foi arrastar Música 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 É porque multidão se ele foi a manchá Ei, é rico, mora na praia Se trabalha no tempo, ele mora Quem não te arantava com fome Mas quem tem homem já é prata no ar O tempo duro, no abrigo O tempo escuro, na memória O tempo é quente e o gargão é foraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Toda coisa a gente inventa Mas no dia que a porcinha se arrepenta É que as pedras vão cantar E aí, é rico, mora na praia Quem trabalha no tempo, ele mora Quem não te arantava com fome Mas quem tem homem já é prata no ar O tempo duro, no abrigo O tempo escuro, na memória O tempo é quente e o gargão é foraz Vamos embora de repente Vamos embora de repente Vamos embora de repente E pra trás não dá mais Tô feliz no lugar pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa No dia que a porcinha se arrepenta É que as pedras vão cantar Quem é rico, mora na praia Quem trabalha no tempo, ele mora Quem é rico, mora na praia Mas quem tem homem já é prata no ar O tempo duro, no abrigo O tempo escuro, na memória O tempo é quente e o gargão é foraz Vamos embora de repente Vamos embora de repente Vamos pra frente e pra trás Não dá mais Perfeito, nega pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa No dia que a porcinha se arrepenta É que as pedras vão cantar Vou cantar Música Vocês que fazem parte dessa massa Que passa dos projetos do futuro É duro tanto ter de caminhar E dar muito mais do que receber E demonstrar sua coragem Na imagem do que possa fazer E ver que toda essa engrenagem Já senti a fórmula, hoje ele voeu Ê, ô, vida de gado Ovo bacato, ê, ovo feliz Ê, ô, vida de gado Ovo bacato, ê, ovo feliz Agora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única felice que chegou Demoram-se na beira da estrada E pra passar uma conta O que sobrou É o Brasil Ê, ô, vida de gado Ovo bacato, ê, ovo feliz Ê, ô, vida de gado Ovo bacato, ê, ovo feliz 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 O povo pode dar ignorância, Apesar de viver tão perto dela. Sonham com melhores deduzidos, Contemplam essa vida numa cela, Que esperam nova possibilidade, Deverem neste mundo se acabar. A arca de dó é o dirigível, Não voam nem se pode fluar. Não voam nem se pode fluar, Não voam nem se pode fluar. Ei, oh, pinta de gato, Ovo embarcado, ei. Ovo feliz, É com vocês! Ei, oh, pinta de gato, Ovo embarcado, ei. Feliz Feliz Essa saudade O cigarro A luz acesa A noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa A zapa, vida e dor Gemido, por favor Tão longe vai Tão longe vou Nuvem sem rumo é assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olho armando Um bote sem futuro Fumaça E continua O teu sorriso O teu sorriso no meu peito Essa saudade Essa saudade Tão longe vai Tão longe Essa saudade O cigarro, a luz acerta E a noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Faz a partida e dor Gimito, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Não vem sem rumo, é assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olho armando Forte, sem futuro Com massa E continua o teu sorriso no vermelho Essa saudade O cigarro e a luz acesa E essa noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Faz a partida e dor Gimito, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Oh 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 Oh, 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 oh Minha alma de sonhar-te anda perdida Meus olhos andam cegos de viver Não é sequer a razão do meu viver Pois se tu és já toda minha vida Não vejo nada assim enlouquecido Surumindo meu amor além Um misterioso livro do teu ser Mesmo a história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Mas quando dizem isto toda graça De uma boca divina fala em mim E olha o posto eu senti, digo de rastro Podem voar o mundo morrerá E tu és como Deus, princípio e fim Podem voar o mundo morrerá E tu és como Deus, princípio e fim Minha alma de sonhar-te anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Mas todo mundo meu amor além Todo mundo é frágil, tudo passa Todo mundo é frágil, tudo passa Que tu és como Deus, princípio e fim Podem voar o mundo morrerá Que tu és como Deus, princípio e fim Podem voar o mundo morrerá Tu és como Deus, princípio e fim O que tu és como Deus, princípio e fim A palavra liga os olhos, ligo a cena e ligo a Deus A palavra só não liga, dois querer que são os meus A palavra liga os olhos, ligo a cena e ligo a Deus A palavra só não liga, dois querer que são os meus Querer a este mundo do jeito que se quer ter Correndo e falando muito que é pra muito se ver O outro querer é ficar sem nunca querer e ter Um dia quer se mudar por causa de outro querer Tem muito querer debaixo dos pés desses dois querem Como água no riacho, barrada pra não correr Por isso às vezes me abraço, outras te quero bater Mas é melhor o mormaço, que o céu azul sem chover Mas é melhor essa vida do que viver sem querer A palavra liga os olhos, ligo a cena e ligo a Deus A palavra só não liga, dois querer que são os meus A palavra só não liga, dois queridos que são os meus Um querer a este mundo do jeito que se quer ter Do jeito que se quer ter Correndo e falando muito que é pra muito se ver Outro querer é ficar sem nunca querer e ter Um dia quer se mudar por causa de outro querer Tem muito querer debaixo dos pés desses dois querem Por isso às vezes te abraço, outras te quero bater Mas é melhor o mormaço, que o céu azul sem chover Mas é melhor essa vida do que viver sem querer A palavra só não liga, dois queridos que são os meus Mas é melhor que são os meus E a palavra só não liga, dois queridos que são os meus